A Secretaria Municipal de Assistência Social realiza um trabalho muito importante no município e nem sempre tem as suas ações divulgadas. Por isso, nós viemos aqui no Centro Administrativo Prefeito Otacílio Gonçalves Tomé e conversamos com a Secretária Municipal de Assistência Social, Kátia Faria, e as suas coordenadoras técnicas para falar sobre os trabalhos oferecidos pela pasta. A Secretaria Municipal de Assistência Social é responsável pelo Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. Em Piuí, nós temos o CRAS, temos o CREAS e temos o Centro de Convivência da Melhoridade. No Centro de Convivência, nós temos as oficinas, as oficinas que acontecem tanto no CRAS quanto no Centro de Convivência da Melhoridade. Nós temos várias oficinas, nós temos oficinas, atividade física, de alfabetização, de artesanato, de dança, de yoga, informática, música, temos as rodas de conversa e, dentre outras, que são divulgadas, a população pode estar acompanhando através da página do Instagram, da Prefeitura, da Assistência Social. Outra informação importante para a população é do CINE, sobre o funcionamento do CINE. Ele fica situado também na Secretaria Municipal de Assistência Social, onde é disponibilizado as vagas de emprego. E todos os dias é repassado ao CRAS e ao CREAS essas vagas de emprego, para que os técnicos possam direcionar as pessoas que estão à procura de emprego a essas vagas. Outra coisa que a gente implantou foi a Vigilância Socio-Assistencial no município de Piuí. Foi feito um diagnóstico e, com isso, a gente toma decisões mais assertivas dentro da política a ser implantada no município. E a gente iniciou agora no bairro São Judas Tadeu uma oficina voltada para idosos, residentes naquele território, que estão em situação de vulnerabilidade. Também estamos em fase de implantação da escuta especializada no município. A Neliane vai estar explanando para vocês sobre como vai ser o funcionamento dela, como que ela vai ser realizada aqui no município de Piuí. Essa escuta especializada, ela visa atender e fazer a escuta da criança e adolescente que é vítima de algum tipo de abuso, exploração sexual. Ela, na verdade, está em fase de implantação aqui no município. O município ofertou, através do promotor de justiça, o doutor André Tuma, uma capacitação, no início de uma conversa, de uma capacitação para o trabalho dos assistentes sociais, dos psicólogos, educadores. Seria um trabalho complementar do conselho tutelar? Não necessariamente, mas é um trabalho específico para esse atendimento, onde conselheiros tutelares, profissionais das unidades básicas, eles vão ter um dispositivo, uma forma de lidar melhor com os casos e a rede fazer o atendimento adequado através de uma escuta especializada. Neliane também falou sobre os outros serviços realizados pelo CREAS. O CREAS, ele oferta serviços para a população que tem algum tipo de direito violado, que tem alguma situação de violação de direitos. Quais são, né, essa população específica? Que pessoas, né, que são atendidas? São idosos que sofrem algum tipo de negligência e violência, mulheres, né, vítimas de violência doméstica ou outro tipo de violência de gênero, crianças e adolescentes, como eu disse, né, vítimas de abuso, exploração sexual e também crianças e adolescentes vítimas de negligência, abandono, população em situação de rua. Atendemos também adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto, no momento nós temos o serviço de liberdade assistida, né. Então, é este público que o CREAS atende. A coordenadora do CREAS, Talita Cristina, falou qual a atuação da cidade de Pinhui. O CREAS é uma porta de entrada, né, para as famílias em vulnerabilidade, hoje no nosso município. Por que é uma porta de entrada? Porque a gente trabalha com uma referência básica, né, o CREAS é um centro de referência básico para as famílias em vulnerabilidade. Oferecemos hoje o serviço de convivência dentro do CREAS, que lá tem várias atividades para todas as idades, e em vínculo ao centro do idoso, que tem atividade para o centro do idoso também, né. Então, o CREAS hoje, a gente trabalha também com vários tipos de benefícios ofertados. Então, temos o benefício de prestação continuada, temos o benefício de natalidade, o benefício funeral, né. E, assim, de acordo com cada demanda, tem avaliação técnica, que é ofertada dentro do CREAS, as visitas técnicas, e, através do Cade Único, a gente consegue identificar as vulnerabilidades sociais dentro do município e o CREAS vai atuando em cima disso. Por isso, é necessário, antemão, o Cade Único. A pessoa, para ser inserida na rede da assistência social, ela vai até o CREAS ou, então, vem até a assistência social, realiza o cadastro único, porque, a partir daí, a gente consegue fazer um trabalho bacana. A cada dois anos é realizado, né, o cadastramento novamente, devido à documentação exigida pelo governo federal, né. Então, assim, por que precisa desse cadastro? Para a gente identificar se aquela família realmente reside ali naquela casa ainda, se ela realmente ainda necessita desse serviço, porque a ideia do CREAS é produzir para que a pessoa consiga evoluir. Ana Flávia Costa, diretora de assistência social, ainda citou alguns projetos realizados pela Secretaria de Assistência Social. No município de Piuí, a carteirinha da pessoa autista foi implantada através da Lei 2556 de 2021. Essa carteirinha é feita lá no Serviço de Proteção Social Básica, que é o CREAS. A pessoa familiar dessa criança, adolescente, né, ou da pessoa do jovem que tiver com o CID de autista, ele pode procurar o CREAS com a documentação completa, os documentos básicos, e um laudo com o CID, para que essa carteira seja feita lá no próprio serviço, né. Essa carteira é feita para, mandada para um setor da Prefeitura, e entregue em torno de 20 dias para essa pessoa. A lei garante que essa pessoa tenha preferência em estabelecimentos públicos, em vagas de estacionamento, dentre outros os direitos que essa pessoa tem, enquanto pessoa com deficiência. A gente vê que um serviço muito importante no município são dos postos de cadastramento do Cadastro Único. Hoje a gente tem dois postos de cadastramento. Um que é aqui na Secretaria Municipal de Assistência Social, que é onde a Kátia, né, nossa gestora já citou, e o outro é no CREAS, né. Esse serviço, a gente pede que toda a população que não tem acesso, ou não tenha o Cadastro Único, nos procure com a documentação completa, para que a gente oriente como que vai fazer esse cadastro, e possa cadastrar, para que a gente possa fazer o acompanhamento familiar através dos serviços de assistência social, e poder calcular os índices de pobreza, extrema pobreza, baixa renda e vulnerabilidades sociais no município, através da vigilância social-assistencial. Hoje a vigilância, essa é a principal fonte de dados do governo federal, que nos fornece, e a vigilância calcula através delas, dos dados do Cadastro Único, e das ofertas de serviços da Proteção Social Básica e Especial, quais são os índices e quais são os principais bairros do município, que a gente tem que levar a serviço, e levar a atuação da equipe técnica para aquele bairro, para que não fique só concentrado em um local do município. Roselia Morim, diretamente do Centro Administrativo, Prefeito Otacílio Gonçalves Tomé, para o Jornal da Onda.